Estamos entrando no ar com a Rádio Traquinagem, o primeiro podcast infantil do SESC Avenida Paulista. Eu sou a Liz. E eu sou a Leila. E nós somos a Rádio Traquinagem. Oi, 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 queridos e queridas ouvintes. Estamos entrando no ar com o último episódio da Rádio Traquinagem, a rádio mais traquina desse mundão. Nossa, Leila, nem acredito que já se passaram três meses e nós fizemos 12 episódios da Rádio Traquinagem. Pois é, passou como um passe de mágica. Sim, e espero que nossos ouvintes tenham se divertido muito com nossas histórias e músicas. E comigo e com você, né? Mas no fundo, dá uma tristeza de saber que chegamos ao fim. Ah, mas nossas histórias ficarão por aí. Estaremos na lembrança e no coração de todos os nossos ouvintes. E eles nos nossos. Sabe, todo fim é o começo de algo novo. É verdade, mas Leila, pensei aqui que a gente, pra espantar a tristeza, poderia falar do que nos deixa feliz. Bora? Hum... Banho de cachoeira. Ai, pular na piscina. Carinho em gato peludo. Abraçar um cachorro. Noite estrelada. Ver as três marias. Pizza. Batata frita. Música? Música, 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 sempre música, Leila. O que é que tem em um dia bom? O que é que faz a gente mais feliz? Sei de uma coisinha bem aqui, que é tão simples, mas brilhar pra mim. O que é que tem em um dia bom? O que é que faz a gente mais feliz? Sei de uma coisinha bem aqui, que é tão simples, mas brilhar pra mim. Sei de um pavão que foi formiga no conto de ontem à noite. Faço um desenho, não faço um desenho, não faço birra, histórias eu tenho aos montes. Capo nem gato é coisa séria, faz a tarde bem mais feliz. O que é que faz a gente mais feliz? O que é que faz a gente mais feliz? O que é que tem em um dia bom? O que é que faz a gente mais feliz? Sei de uma coisinha bem aqui, que é tão simples, mas brilhar pra mim. Caiu do céu a poesia na forma de uma chuvinha, pingos grossos, cheiro doce, que molhou as redondezas, encharcou os meus cabelos, inundou a minha vida e levou minha tristeza. Sônia Junqueira Dente de leão sorriu pra mim, sompre e voo pra onde ele for. Se tem traquenagem, a gente anima, como num banho de mangueira. Escuto a lei, vai diz, lembro das minhas filhas, feliz nessa sexta-feira. Que é que tem, que é que tem, que é que tem em um dia bom? O que é que tem? O que é que tem? Ai, Leila, meu Deus do céu! Nós duas estamos na música, gente. Estou empaquetada. Mas voltando. Essa música, sim, foi muito boa. Me fez lembrar de todos os dias que a gente fez as gravações da rádio. Fez um monte de coisa e também me fez ficar mais feliz. Não me deixou tristinha igual eu estava antes. Porque a rádio está acabando, né, gente? Acabou. Mas espero que os nossos ouvintes também tenham sentido a mesma coisa que eu senti. Ficado feliz e deixado a tristeza de lado. Lembrado de todas as coisas boas. Eu também. Achei muito legal. Porque com essa música, os nossos ouvintes não vão poder esquecer da gente nunca mais. E eu queria, então, agradecer o Aloysio, que é o Zucca e que cantou tantas músicas lindas pra gente. Essa se chama Traquinagem. E ele fez com a Luciana Clímaco especialmente pra gente encerrar a rádio. E ficou linda demais. Ficou lindinha mesmo a música. Um beijo, Aloysio, e muito obrigada por essa música. Leila, eu queria saber dos nossos ouvintes. Quando eles estão tristes, o que eles pensam pra espantar a tristeza? E se lembrarem que a vida é boa. Também gostaria de saber, viu? Pois bem, Leila. É hora de dizer adeus. Adorei estar aqui com você. Espero que a gente se encontre nesse mundão de ninguém. Muitas outras vezes nessa vida. Um beijo, Leila, e um beijão enorme para todos que acompanharam a gente nesses meses. Foi especial. Foi muito especial, Liz. E eu que te agradeço. E logo, logo, a gente se encontra por aí. Um beijo a todas. Amamos vocês. Tchau. Tchau. Oi, Rádio Traquinagem. Eu adorei a história do arco-íris. Beijo. Tchau. Meu nome é Alice. Eu moro em Vossos de Caldas e eu tenho seis anos. do Rádio Traquinagem por deixar a gente aparecer no final do episódio 11. Muito obrigado. Oi, Rádio Traquinagem. Meu nome é Francisco, moro no Taboão da Serra e tenho dez anos. Eu adorei esse episódio. A parte que eu mais gostei foi a parte que aparece o arco-íris e acontece a fusão de cores. E eu também gosto bastante de cores e gosto bastante de fazer desenhos e mistura de cores com tinta e vários outros tipos de materiais. Hoje eu já me enganei. É o calor falando nisso. E aí é o pinho. É o pão. A Rádio Traquinagem é uma produção da Cultivo Comunicação e realização dos TESC Avenida Paulista.